Olá, você está no canal BergTV e hoje vamos jogar esse jogo aqui chamado Spider. Vocês me pediram muito, então aqui estou eu. Eu estou vendo que toda vez que eu peço uma meta de like, vocês batem a meta e até dobram a meta. Então, isso está dando certo. Então, vamos definir uma meta de likes para esse vídeo aqui também. A meta para esse vídeo é 20 mil likes. Eu tenho certeza que vocês conseguem, cara. Vocês nunca me decepcionam. Ok, agora é hora de parar de evitar o inevitável e clicar em jogar logo, mesmo eu não querendo muito. Vamos lá, coragem. Ok, parece que ele tem uma historinha. Uma aranha? Uma aranha do nada, cara. Eu não gosto de aranhas, mas é óbvio que tem aranha. O nome do jogo é Spider. O que ela está fazendo? Ela entrou em mim! Não, cara. Não faz isso comigo. Agora entrou em mim. Não, 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 não. Logo no começo do jogo, cara. Não faz isso. É por isso que você nunca puxa o dedo de outro homem. Mas é sério. Calma, eu estou na frente de vocês. Eu acho que melhorou. Ok. A gente está falando com esse tal de Bob. Ah, não, cara. O que foi? Barulho. Não vai olhar o barulho, não. Nunca dá bom olhar o barulho. Não, não vai checar, cara. Não vai checar, cara. Não, sempre dá ruim. Não checa o barulho. E ele foi checar o barulho. Que barulho foi esse? Ai, cara. Não, não. Eu falei para não checar o barulho. Agora eu que vou aguentar. Ah, não, cara. Agora é só correr como se não houvesse amanhã. Uma casa. A gente vai entrar dentro de uma casa. Ok, ok. Eu não estou gostando nada disso. Mas é o que tem. O que é isso? Eu sou uma aranha. Não, cara. Não, 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 não. Eu sou uma aranha. O que é isso? É o dog aranha? Meu Deus, cara. Bom, podia ser pior. Podia ser eu fugindo da aranha. Pelo menos nada vai acontecer comigo. Ok. Eu vou ter que pegar todo mundo. Tá, eu estou até que feliz por ser aranha. Não é muito agradável, mas ok. Será que eu consigo entrar pela porta? Eu tenho que achar um jeito de entrar na casa, tá? Eu sou uma aranha, então eu posso escalar as coisas. Essa é uma vantagem. Opa, tem gente ali. Eu já vou pegar aquela ali. Ali, 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 ali. Vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Uou, uou. Por que eu não peguei? Não adianta correr. Não adianta correr. Não adianta... Olha, uma parada ali. Ela não está nem vendo. Uou, 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 uou. Desculpa, cara. Infelizmente, eu sou aranha. Não há nada que eu possa fazer por você. Mais um já foi. Ok. Eu sou meio lento, né? Se eles correrem aqui, eu fiquei. Esse vem em direção a mim. Eu nem precisei correr atrás dele. Tá. Como é que eu abro a porta? Ah, é só apertar na porta que abre. Menos mal. Eu não preciso ficar escalando as coisas e tal. Agora é só eu ir atrás de um por um e... Ué, cadê todo mundo? Ah, eu consigo pôr armadilhas. Aqui! Ah, não corre não. Mais uma armadilha aqui. Ela está correndo. Oh, oh, oh. Tem uma. Olha onde ela está. Não por muito tempo. Eu vou subir aí. Será que ela está me vendo? Eu vou subir. Ah, ela viu. Ela viu. Corre, 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 corre. Pega, pega. Será que tem saída aqui? Eu espero que não. Pega, 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 pega. Aí, pega, pega. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Pega, pega. A armadilha. Ela vai ter que pisar na armadilha. Ah, eu deixei uma armadilha ali. Eu quero ver ela passar agora. Ih, não vai conseguir passar. Peguei. Essa foi uma jogada de mestre, cara. É a minha primeira vez como aranha e eu acho que eu estou me saindo bem. Deixa eu ver quantos ainda tem. Calma. Ok, durante a gravação acabou o espaço e a gravação interrompeu. Interrompeu, então eu perdi alguns minutos, mas ainda dá tempo. Eu acho que ainda dá tempo de pegar todo mundo. Cara, eles devem ter resolvido os probleminhas que tem nesse tempo, mas eu acho que ainda dá tempo de eu pegar todo mundo. Cadê eles, cara? Eu já peguei a maioria, eu acho. Se tinha quatro, eu peguei a maioria. Só que eu tenho que achar eles e eu não tenho muito tempo. Ok, eu vou lá pro fundo da casa. Se tiver alguém, eu vou ver, cara. Vou deixar uma armadilha aqui. Fechar a porta. Talvez eu deixe uma armadilha aqui também. Eu vou deixar aqui. Quando alguém abrir a porta, vai direto na armadilha. Tá, ninguém conseguiu sair. Eu acho que aqui é a saída. Opa, eu ouvi um barulho de porta. Aqui, achei um. Olha ele ali. É meu momento. Vem aqui, vem aqui, vem. Eu tô... Ah, ele vai correr. Eu vou ter que correr atrás dele. Corre, corre. Cadê? Ali, ali, ali. Nossa, cara, eu vou ter que encher de armadilha esse lugar. Ninguém tá respeitando minhas armadilhas. Ai, ele tem um insecticida. Como assim ele tem um insecticida? Levanta, aranha. Levanta, dogue-aranha. Calma, calma. Dez segundos. Eu não tenho tanto tempo, cara. Onde ele arranjou aquele insecticida? Isso não vai ficar assim. Isso com certeza não vai ficar assim. Vem cá, vem. Mas como é que eu combato o insecticida, cara? Ah, eles estão aqui em cima. É isso? Não, eles não estão aqui em cima. Então eu não sei. Pra onde eles foram? Ah, vou subir no telhado. Eles também não estão aqui, cara. Onde eles estão? E acabou minhas armadilhas. Eu tô sendo dibrado por eles. Isso tá totalmente errado. Ok, eu vou entrar na casa de novo. Porque é lá que eles estão. Ou será que eu fico aqui só esperando o momento certo? E olha ele ali. Ai, eu sou muito lento. Pega, 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 pega. Ah, ele ficou na armadilha. A minha estratégia funcionou de novo, cara. Ele olhou a armadilha e não sei. Ele que tacou o insecticida ou foi outro? Foi ele mesmo, mas não adiantou de nada. Uou, tem como descer aqui? Eu não sabia que tinha essa passagem secreta. E olha ela ali. Olha ela ali. Corre, corre, corre. Não tem saída, né? Será que ela tem saída? Eu não sei se ela tem saída. Ih, ela tem saída. Corre, corre. Eu acho que ela é a última, cara. Não, não, tem dois. Pega. Ninguém vai passar aqui, mas ninguém passa. Nossa, se minha armadilha ainda estivesse ali, cara. Ai, alguém caiu na minha armadilha. Vai. Ali, ali. Pega, pega. Isso, caiu em duas armadilhas seguidas. Peguei, peguei. Olha, tem mais uma ali. Eu acho que ela vai aproveitar esse tempo pra fugir pela porta lá. Eu não posso deixar. Se é por lá que foge, eu tenho que proteger aquela área. Daqui ninguém passa. Falta um minuto e quarenta e três segundos. E eu vou proteger essa área. Olha ela ali. Olha ela ali. Só que agora eu não tenho mais armadilhas, cara. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Será que ela é a última? Eu acho que era ela a última. Era a última e eu ganhei. Eu sou um ótimo dog-aranha, cara. Agora chegou a hora de ser a vítima. Eu não tô muito afim. Ok. Então, pra onde a aranha vai, esse alguém é a aranha. É isso? Vem em mim, vai. Eu sei que você já veio em mim, mas vem de novo. Ela não vai vir em mim. Ela vai no carinha. E agora? Eu não sou a aranha, cara. Vai ser muito desesperador. Ok. Eu acho que a gente tem um tempinho até a aranha aparecer e começar a fazer a festa. A gente tem que resolver os enigmas, como se fosse o modo da Pig. Tem que pegar a chave, abrir o cadeado. Eu sempre fico meio perdido nesse modo, cara. Ok. Eu tenho que achar alguma coisa. Eu tenho que ser útil. Por enquanto nada. Ih, agora. Ih, rapaz. Aranha. Aranha, cara. Será que ela vai entrar por aqui? Nossa, eu tô com muito medo. Eu acho que ela vai entrar pela porta da frente. Olha ela lá. Olha ela ali. Corre, 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 corre. Corre. Meu Deus, cara. Eu não quero andar sozinho. Eu tenho que achar um insecticida daquele. Eu preciso arrumar um jeito de me proteger, cara. Uou, uou, uou. Calma, calma, calma. Meu Deus. Calma. Tá, tá, tá. Foco no objetivo. Eu tenho que achar alguma coisa, alguma chave. Eu tenho que ser útil, cara. Mas eu tô com muito medo de ir lá fora. Eu sinto que eu tenho que ir lá fora, mas eu tô com muito medo. A chave roxa. A gente tem que achar a chave roxa, a chave verde. A gente tem que achar todo tipo de chave. Tá, eu vou entrar lá dentro e eu vou encarar essa missão. Eu vou achar... Olha, uma bateria. Pra que que serve a bateria? Deve servir pra alguma coisa. Eu vou guardar. Pera, será que ele vai conseguir abrir? Não, isso não é uma bateria. Eu acho que precisa de uma bomba. Eu vou ficar com a bateria na mão pra todo mundo ver que eu tô com a bateria. Isso eu acho que é importante. Aranha! Aranha! Ali! Ali! Corre, 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 aranha! Olha, ela é verde, cara. Ai, 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 ai! Parece um zumbi. Eu sou mais rápido. Isso eu já percebi. Então, se eu dibrar ela... Corre, 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 aranha! Corre, corre, corre! E armadilha! Armadilha! Nossa, cara! Não, não, não! Eu espero que não tenha armadilha. Abre! Abre, 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 abre! Fecha! Ela tá colocando armadilha pela casa toda, cara! Não corre atrás de mim, não corre atrás de mim. Corre atrás dos outros, dos outros! Ai, ela pegou alguém. Ela pegou alguém. Nossa, me desculpa, cara. Me desculpa, eu não posso fazer nada. Corre, corre! Ai, 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 ai! Nossa, armadilha! E agora? Ai, armadilha! Tem armadilha! Por todo lado! Ainda bem que ela não me viu. Ela passou direto. Nossa, eu vou correr, eu vou correr pra cá. Nossa, tem armadilha pela casa toda, cara. Parece que tem mais de oito. Tá, e agora o que eu faço? Meu Deus, eu tô desesperado. Eu não fui útil em nada ainda. Ah, eu acho que eu sei pra que serve essa bateria. Eu vi em algum lugar que precisava de bateria. Eu só não lembro aonde. Eu acho que é lá fora. Olha a aranha, cara. Ela tá subindo. Se ela sobe, eu desço. Corre, 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 corre. Ah, é lá do outro lado da casa, cara. É lá do outro lado da casa. Ah, não, 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 não. Me solta, me solta, me solta, me solta. Não, 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 não. Isso, 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 isso. Eu acho que tem que abrir aqui. Tem que achar a chave verde pra abrir aqui. Aí lá dentro coloca essa bateria. Eu acho que é isso. Nossa, meu time tá mais perdido do que tudo, cara. Ai, meu Deus. Aranha. 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 O que que eu faço? Ela tá só esperando. Ela tá só aguardando. É eu contra ela. Corre, 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 corre. Será que tem uma armadilha aqui dentro? Tem uma armadilha ali. Tem uma armadilha... Abre, 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 abre. Ai, a aranha tá vindo. Corre, gente. Corre, não fiquem parados. Por favor, corre, corre, corre. Tá todo mundo correndo. Ninguém pegou... Ai, ninguém achou nada ainda de inútil, cara. Tem a escada que leva pro porão. Ninguém pegou. Será que ela tá vindo? Será que ela aparecer aqui, cara? Eu ainda posso pular aqui pra baixo, né? Mas, por favor, não apareça. Olha, uma chave de fenda. Será que é útil? Deve ser útil. Não, aí eu teria que trocar pela bateria. Pelo menos eu vou saber onde tá a bateria. Ok. Pra que que serve essa chave de fenda, cara? Nossa, meu time tá muito perdido. Chave azul. Isso aqui deve ser importante pra alguma coisa. Tem algum cadeado azul por aqui? Não tem cadeado azul, cara. Eu não sei o que fazer. Meu time praticamente já era. Eu realmente não sei o que fazer, cara. Eu tô muito perdido. Eu não posso cair numa armadilha dessas, cara. Será que alguém sabe? Ai, 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 ai. Ih, pegou. Pegou. Levanta. Meu Deus, cara. Só tá a gente e a aranha. A gente vai ter que dibrar ele. A gente vai ter que dibrar essa aranha. Corre, corre. Ih, ela mudou de alva. Ela veio atrás de mim. Calma aí, calma aí. Ai, meu Deus, cara. Não dá pra pensar enquanto tem uma aranha correndo atrás da gente. Ok, eu vou ficar aqui. Eu vou ter que dibrar. Não tem jeito. Se eu quiser sair vivo, eu vou ter que dibrar. E eu consegui, eu consegui. Ué, tem gente nova. Corre, corre, corre. Ai, eu sinto muito pra essa nova. Ai, 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 ai. A novata conseguiu. Olha uma chave azul. Eu não lembro onde tem que usar ela, mas eu sei que é útil. Corre, 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 corre. Nossa, 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 nossa. Agora que eu achei uma chave, eu não posso morrer. Será que se eu usar a mesma tática, ele vai cair? Ai, corre, corre, corre. Funcionou, funcionou, funcionou. Eu preciso ir lá pro outro lado da casa. É lá que tem um cadeado azul, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza. Abre, abre, abre. Ai, eu acho que é ali que precisa da bateria. E onde eu deixei a bateria, cara? Ah, não. É por isso que eu não gosto desse mapa. Corre, 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 corre. Eu preciso achar a bateria de volta. E o pior é que agora eu nem lembro onde eu deixei a bateria, cara. Onde eu deixei a bateria? Se eu estivesse com ela ainda, tá vendo? Bateria. Onde eu te deixei? Por favor, aparece bateria, cara. Eu não sei onde eu pus a bateria. É tudo culpa minha, cara. É tudo culpa minha. Eu preciso achar essa bateria. Aqui, a bateria. Ok. Agora eu tenho uma missão. Eu só tenho uma missão. Que é colocar a bateria no seu devido lugar. É isso. Nossa, a aranha pode estar esperando atrás de uma dessas portas, né, cara? Ai, ai, eu sabia! Ah, ah, ela me pegou! Ela me pegou! Eu consegui escapar, eu consegui escapar! Como eu consegui escapar? Eu não sei como eu consegui escapar, mas eu consegui escapar. Ok, passa, corre, 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 corre. Meu Deus, cara, eu consegui escapar da aranha. Eu vou fechar e eu vou colocar a bateria onde ela deve estar. Meu Deus, ainda bem que eu recebi uma segunda chance. Pronto. Ai, 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 ai. Olha ela. E o que que eu faço agora? Ah, abriu aqui. Abriu aqui. Meu Deus, cara, eu tô cercado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Corre! Ah, eu consegui. Eu consegui desviar. Corre. Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu só não sei... Ai! Nossa, já era. Morremos. 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 Consegui! Não, não! Corre! Pula! Ah, não, 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 não! Eu só precisava pegar a chave de feida. Eu sei onde fica a chave de feida. Ah, não, cara. Eu caí num beco sem saída. Eu podia só ter voltado pra casa, mas eu resolvi cair num buraco, cara. Ah, não, 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 não. Ok, agora eu acho que eu sei o que fazer e eu não sou aranha. O amigo ali tá tendo uns bugs doidos porque a aranha entrou nele, então ele é aranha. Eu vou ter mais uma chance de conseguir vencer o jogo sendo um dos que corre da aranha. Dessa vez eu acho que eu consigo, cara. Eu tô confiante. Ok, essa é a nossa nova chance de ser o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Nome legal de pronunciar, mas ok, foco na missão. O que eu tenho que achar mesmo? Eu nem lembro, cara. A bateria. Só que não é hora da bateria ainda. A gente tem que primeiro abrir aquela porta lá. Cadeado vermelho. Pera aí, time. Eu não sei, eu tô perdido. Ai, a aranha chegou, cara. Ah, eu tenho uma chave vermelha. Por que eu não abri o cadeado vermelho, cara? Ai, aranha. Aranha chegou. A aranha chegou. Abre. Ok, eu abri. Chave azul. Ai, 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 aranha. Aranha. Corre, 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 corre. Eu não sei onde eu vou usar a minha chave azul, cara. Mas eu só sei que eu tenho que correr agora porque a aranha tá vindo. Ai, ela colocou uma armadilha bem aqui. Como é que tira essa armadilha, cara? Como é que eu vou passar? Ok. Aqui, cadeado azul. Eu abri dois cadeados logo no começo do jogo. Eu tô me sentindo útil, cara. Olha, isso aqui também é útil. Nossa, nossa, nossa. Olha o nosso companheiro ali. Ok, eu vou usar essa chave e depois eu vou pegar a maquininha de abrir o túnel lá. Deixa só ela sair. Vai, vai. Passa, 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 passa. Isso, ela passou. Espera mais um pouco. É agora. Só que eu acho que é lá do outro lado, não é? É lá do outro lado. É lá do outro lado. Não era aqui. Eu vou ter que atravessar. E a aranha? A aranha. Fecha. A aranha tá vindo. É lá do outro lado, cara. Leve isso aí lá pro outro lado. Ih, ele morreu. Não, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ai, ai, ai. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Fecha essa porta. Será que vai sobrar só eu, cara? Eu não quero ser o único sobrevivente. Por favor. Mais um. Tá, chave amarela. Eu acho que eu tenho que pegar o aparelhinho que o outro lá deixou cair e trazer pra cá. Essa aranha é muito boa, cara. Ela não tá dando mole pra gente. Eu só tô ouvindo o barulho dela. Isso é ainda mais assustador. Cadê o aparelhinho, cara? Será que ele voltou pro lugar? Olha a aranha ali embaixo. E o aparelhinho não tá aqui. Eu não sei onde tá o aparelho. Ok, por enquanto a aranha não tá aqui. Ai! Nossa, que susto. Ok, eu tenho uma chave amarela e eu não sei onde usá-la. O que a gente faz nessa situação, cara? Será que se eu subir aqui... Ok, não tem nada aqui ainda. Nossa, eu tenho que descer. Aqui é um bico sem saída. Tá, deixa eu achar um lugar pra usar essa minha chave amarela. Eu não sei onde usar. Eu acho que aqui não tem nada. Não tem nenhum cadeado. Então eu vou ter que atravessar pro outro lado. E eu preciso achar aquele aparelhinho que abre o calabouço, o túnel, sei lá, cara. O bueiro. Olha a aranha ali. Olha a perigosa. Ele conseguiu abrir? Eu acho que ele conseguiu abrir. Meu Deus, cara. A aranha. Ah, tem bastante gente vivo ainda. Então eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Ai, ai, ai. Ela viu. Ela viu eu. Calma, 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 calma. Cadê essa aranha, cara? Olha ela lá. Eu não vou cometer o mesmo erro de cair no buraco de novo. Eu vou esperar ela sair. Eu vou esperar ficar seguro. Olha ela lá. Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo ali? Eu não sei, mas eu vou com o companheiro ali. Eu vou cair no buraco. Eu espero que já esteja aberto. Tá aberto. Aqui. Usei minha chave. Oh, ele pegou primeiro. Oh, oh, oh. Oh, calma aí. Volta aqui com a minha chave, cara. Ele roubou o meu mérito. Tá, pelo menos ele usou. É só a gente escapar. É isso? É tão fácil assim? É só pegar o barco e ir embora? Ei, calma aí. Eu nem esperei meus companheiros, cara. Não fui eu, tá? O jogo que me mandou embora. Você escapou. Deu certo. Por enquanto? Como assim por enquanto? O jogo não pode me dar uma notícia feliz que veio uma assustadora em seguida. Mas eu acho que deu certo. A gente escapou. Ganhamos. É isso. Eu espero que os que ficaram pra trás tenha outro barco pra eles, cara. Não foi culpa minha. Eu não quis deixar eles lá. Mas a gente escapou. E eu fui útil. Eu abri uns quatro cadeados. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco. Talvez dois ou três. Mas eu fui útil. E isso é ótimo. Pra mim, tá pago. Se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a dois milhões de inscritos. E é isso. Eu sobrevivi à aranha. Se você assistiu até aqui, você também sobreviveu. Deixa aqui embaixo os mapas que você quer que eu jogue de Roblox. Eu acho que tem muitos ainda pra eu jogar. E em breve tem série de Minecraft. E eu não falei isso. Me siga nas minhas redes sociais que tá aparecendo aqui do lado. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.